Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma dica de como clarear aquela mancha que fica dentro do alumínio quando a gente ferve água para fazer café, para poder fazer um chá, né? e sempre fica essa mancha que a gente nunca consegue tirar nós vamos precisar somente de duas coisas, que é água, coloca água e vinagre, tá? vinagre, pode ser qualquer vinagre, coloca bastante vinagre e vamos levar ao fogo para essa mistura de água com vinagre ferver leve ao fogo para ferver e deixe aqui por um tempo assim que ferver eu volto para poder mostrar para vocês levantou fervura, tá? água com a mistura de vinagre agora eu vou desligar o fogo vocês vão ver que ainda está a marca lá de água de fervura vou levar para a pia como eu estou sozinha aqui eu vou dar um jeito de escorar para poder escorar o celular para poder mostrar para vocês melhor então aqui está a mistura eu só vou jogar agora a água quente fora vou colocar um pouco de detergente um pedaço de bombril e vou passar muita facilidade eu não estou areando, tá? só estou passando o bombril se estiver muito quente vocês podem esfriar reparem que a mancha já está saindo agora é só depois que você passou o bombril dentro só enxaguar e reparem que a mancha sumiu a mancha de quando a gente ferve água chá, aquela mancha que fica no alumínio quando a gente ferve água ferve alguma coisa e banho maria que não sai por nada por mais que você esfregue com o bombril então basta você ferver com água e vinagre qualquer vinagre e passar o bombril ou uma bucha com detergente e olha só adeus mancha espero que vocês tenham gostado da dica e se gostou fique à vontade para curtir se inscrever se não é inscrito e compartilhar o vídeo tá? então super beijo para você e até o próximo vídeo tchau